Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Seu buceita. Seu buceita. Seu buceita. Toma. Paca, 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 paca. ... O que foi? Tá me tirando, rapá? Puta merda! Cagada! Já tô jogando! Nossa, é uma bala só. Vocês acharam uma bomba. Que trauma, que trauma, velho. Que tristeza aqui. Os caras até quita, mano. Falta um canalha. Falta um canalha. Peguei. Faz com a play de Beto Carreiro. Bato-se e corte no chão. Fica comigo, senhor. Opa. Tá indo no cano de doce. Cuidado. Vem reviver ele aqui, cara. Ele vai rushar. Eu vou pegar ele. Vai, vai, vai. Ai, meu puto. Mantenha calma. Eu vou cuidar de você. Ai, 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 ai. Certa um aliado. Equipe aliada volta em combate. Que bosta, mano. Filha da puto. E agora? E agora? E agora? Que que eu faço? Caraca! Te viu isso? Eu não fui de recruta, eu não vi que vocês foram. Foi mal. Ô, Alec. Tá tirando, galera. Tá tirando o sol, galera. Fala lá. Eu acho que ele não engana nós. Cê é louco, galera. 3, 2, então mata, de primeira, galera. Ô, louco, galera. O que tu matou o cara, porra? Tá louco? Porra, gente. Ah, não. Ativou até que arrevesse. Porra. Não. Cê é burro, cara. Que loucura. Como cê é burro. Que coisa absurda. Caralho, mano. Na moral, eu esqueci que eu ia me morrer, velho. Eu esqueci que era eu que morria, velho. Tudo burrice. É tão agente das forças inimigas. Não é, galera. Vai. Planta que eu vou pegar ele. Vai. Tô aqui só esperando pra dar uma peixeirada no cu desse arrombado. Olha isso. Muito bom, velho. Vem ver a play. Vem ver a play. Vem ver a play, Zói. Tô vendo aqui, galera. O que cês tão fazendo? Calma aí. Deixa eu chegar perto. Deixa eu chegar perto, cão, aí. Coloca a play, cara. Manda a play, velho. Vou ficar com a bíblia na mão aqui. Pai nosso que estás no céu. Puxi. Já avisei que vai dar merda isso. Valeu, galera. É nóis. Um bom vídeo. Tomei bunch duas horas. Nunca mais eu vou jogar essa porra. Não, foi duas horas. É sério, eu não estou brincando. Foi duas horas. Boa noite pra vocês. Foi muito bom conhecer vocês, tá? Pois valeu, mano. Cê é toque, velho. Dois mil anos depois. Vai, pilhão. Nossa senhora. Vai tomar no meu cu. Vai, pilhão. Nossa, de novo. Nem fodendo. Caralho, o maluco é brabo. Atentos, arrombado. Cliquei sem querer, garai. Toma, garai. Nós furamos o barato mesmo. Uma hora depois. Duas horas depois. Três horas depois. E aí, irmão. Roda a manivela que nós chega lá, garai. Aí, porra. Peguei um antigo já, mano. Salvamos. Toma, tá me tirando, garai? Quebraram em cima. 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 Foi tu, carai. Fala bom. Olha o sapão, cara. Acabou de começar o round, pô. Como é que o cara já tá aqui em cima? Tem round. Eu tô em joga, miolo. Já falei pra parar de fumar, Leque. Não confiei em tanta coisa. Posso confiar mais em ninguém. Que? Assarrada que o Fênix doa no ar. Daqui a pouco o Fênix vai virar um pusão desse. Eu não me abandonar. Ele já zoou no canal hoje. Você acredita? Eu não usei seu canal, Leque. Não usei seu canal? O que que ele fez? Ele falou que seu nariz aparece mais que a gameplay? 1... 2... Oi! Ô Fê, esqueceu meu canal. Agora não, nega. Pode deixar que depois eu tomo. Seu canal é incrível, Leque. É incrível. É incrível. Seu canal é a melhor coisa que fizeram, velho. E uma coisa que eu gosto é o seu canal, velho. Tem? Tem? Isso tá um lixo, Leque. Nem fudendo, mano. Vai, vai driblando ele, vai driblando ele Olá Marilene Bora lá o Fênix Qual? Um PUBG? Bora x1 no PUBG Eu topo, eu topo É, era divertido Você tem? Vamos jogar uma casal, a gente vai pra lá Eu já quero ir pra lá, mano Eu quero desligar mais de vocês Vamos embora logo Nossa, que lezão feio, mano Alguém mata o todo mundo aí pra eu ganhar um clipe, um vídeo Você tá fazendo um vídeo de como ser tóxico? Eu vou Calma aí, eu mato, o cara tava com o velho, então matei eu Estou banido agora, então você pega o velho, eu tenho certeza Como ser tóxico? O que que tá acontecendo, velho? Como ser tóxico? Que... Que isso, velho? Que... Mano Beleza, duas horas, fênix Duas horas, fênix Porra, de novo? Na minha frente, carai Puta merda, peguei duas free kill aqui Julia, Julia calorina, Carolina Eu não sou casado Eu não sou casado Que bosta Cara, ela me mandou lá Pô, o fênix, você me matou, velho Poxa, eu quase que eu mato... Eu tentei na minha... Meu, capitão... O fênix tá bovinho de vida É sério, o fênixão O fênixão Põe o fênixão Põe a boca, velho Põe a boca, velho Põe a soja, não me matando Põe o fênixão Ué, fênixão, é sério isso? Põe o fênixão Peguei o fênixão Showzinho Nossa, 6 barra 0 Ah, ó, pum Essa porra Eu não lembrava de ter essa porra Nunca viu minha apresentação não, fi, dá licença Entrando pra virar essa porra Não, fi, dá licença